Na tarde de ontem, invasores do MTST fizeram manifestação na Avenida Paulista. A pauta do ato foi a exigência pela saída de Michel Temer da presidência. Cerca de 700 invasores do MTST de São Bernardo do Campo organizaram ontem uma manifestação na Avenida Paulista. Foram alugados 16 ônibus de uma empresa privada. O total de gastos com o transporte foi de R$ 12.400. A Secretaria de Segurança Urbana de São Bernardo precisou autuar os ônibus que foram alugados porque foram estacionados em local proibido.